Olá, pessoal. Boa noite a todos que nos acompanham mais uma aula aberta do nosso curso pelo Grupo GEM, aula minha do professor Simão e do professor Bunazar. Hoje nós teremos um encontro muito importante na nossa opinião compartilhada, que é um encontro em que nós trabalhamos a lei do SERP. Nós, para essa edição 2023 do nosso curso, nós estamos, as aulas estão atualizadas, mas nós estamos fazendo pequenos reparos, eu inclusive já fiz na minha aula sobrenome, que é no módulo 1, sobre a lei do SERP. E, além disso, nós teremos esses encontros que em 2023 passam a ter maior frequência para a gente debater temas de relevo no direito civil, inclusive atualizando o nosso curso. Para aqueles que não conhecem, em 2022, no início de 2022, eu, Simão e Bunazar, lançamos pelo Grupo GEM um curso completo de direito civil, de A a Z, de lei de introdução até direito das sucessões, um curso com 79 aulas, na verdade são mais, né, porque agora essas aulas estão sendo disponibilizadas, então são mais de 80 aulas, 120 horas, que os senhores podem adquirir completo, com um ano de acesso, certificado, inclusive, de participação, ou os senhores podem adquirir esse curso isoladamente por disciplinas, né, parte geral, obrigações, responsabilidade civil, teoria geral dos contratos, contratos em espécie, coisas, família e sucessões. E o curso completo, ele está agora até amanhã, até amanhã, lembrando, né, para ficar bem claro, até porque depois essa aula vai para o curso, até 10 de fevereiro de 2023, até amanhã, temos aí uma promoção especial que muita gente já aproveitou, o curso está com 40% de desconto, então ele sai por R$ 953,00, se não falha a memória, 10 parcelas de R$ 95,00, e além disso, ganha, quem adquirir o curso ganha, o e-book do Manual de Direito Civil, então ainda ganha o acesso aí ao e-book do meu Manual de Direito Civil, depois nós vamos fazer, inclusive, também, mais à frente, aqui não foi lançado ainda, nós vamos fazer essa promoção, também com o Código Civil comentado, que tem a participação também do professor Simão. Então, eu gostaria aqui de chamar os nossos, então está tudo aí embaixo, tá, as informações vão ficar passando, para vocês aproveitarem essa promoção especial, que só vai até amanhã, depois volta para o preço normal. Então, eu quero chamar aí os meus dois queridos amigos, que estão nesse projeto, os grandes mestres aí, o professor Simão e o professor Bunazar, e hoje nós vamos aqui trabalhar a lei do SERP, então, passa a palavra, primeiro ao Simão, depois ao Bunazar, para as suas considerações iniciais. Simão, aliás, que não esteve no nosso último encontro, porque ele estava na linda cidade de Lisboa, voltando para o Brasil. É verdade, naquele dia, especialmente, eu estava em voo, voltando para São Paulo. Bem, boa noite, amigos, boa noite, amigas, é sempre uma alegria estar aqui junto do professor Bunazar, do professor Tartucci, para falar um pouco sobre direito civil, nós três gostamos pouco de direito civil, sabe? Vivemos pouco direito civil, temos poucos livros de direito civil. Aliás, compramos poucos livros de direito civil, então, para a gente, essas nossas lives são um grande momento de alegria, de poder dividir alguma reflexão com vocês que nos assistem. E, Flávio, eu ousaria dizer que o sucesso do nosso curso GEM, o ano passado e já esse ano, se deve, basicamente, a uma nossa preocupação, em ensinar com alegria, com clareza e sem rococó, sem dificultar uma linguagem para que o aluno não entenda. Como eu disse na introdução ao nosso Código Civil, falamos do direito do presente, do hoje, está certo? Então, uma alegria estar aqui para discutir a lei do SERP, e essa importantíssima releitura que eu chamaria de desburocratização do direito privado, que você depois fará algumas considerações iniciais. A alegria estar aqui com o Buna também e começamos, então, nossos trabalhos. Senhor Gunazar, querido. Obrigado, Simão. Boa noite a todos. É, para mim, sempre uma baita alegria estar com os meus queridos mestres, amigos, Simão, Tartussi, e, mais uma vez, agradecer à GEM pela organização desse evento e por ter abraçado, Simão, eu disse no nosso último encontro, esse projeto ambicioso que nós tivemos, né? Dar um curso que abrange todo o direito civil, mais amplo do que os alunos costumam ter na faculdade, porque temos tempo fazendo isso virtualmente, de realmente aprofundar as questões. Esse nosso curso é um curso que tanto serve para o advogado, para a advogada, que querem se atualizar, pegar dicas do dia a dia, como para quem está se candidatando a uma das vagas dos concorridíssimos concursos públicos. Nós sempre colocamos, falamos, ó, posição majoritária é essa, nos concursos cai assim, você, advogado, na prática, faça assim, faça assado. Então, é um curso muito dinâmico, do qual, sem falsas modéstias, eu tenho o verdadeiro orgulho. Então, eu tenho essa alegria. E, como bom libanês, não deixo de fazer a propaganda. Compre o nosso curso hoje, porque está um preço realmente barato. Está um preço muito em conta aí, está certo? Mais em conta que eu acho que deveria ser. Tinha que ser mais caro esse curso. Mas, bom, aproveite aí, como dizem os marqueteiros, o gerente enlouqueceu. Muito bem. Nós vamos falar da lei da... Conhecido SERP, né? Ficou conhecida como SERP. No Brasil, nós temos mania de dar esses nomes, né? RGET, SERP. E o nome vem bem a calhar. Lei do Sistema Eletrônico dos Registros Públicos. Essa lei, eu arrisco dizer, é uma lei potencialmente revolucionária, né? Ela tem o condão de mudar uma mentalidade, como disse o Simão, burocrática que nós temos. Eu acredito que ela é o primeiro passo de um futuro que virá, inesoravelmente, em que nós teremos registros todos em sistema de blockchain, etc. Que vai acabar substituindo o sistema burocrático que nós temos hoje. O sistema burocrático e caro que nós temos hoje, né? Os meus amigos, que são titulares de cartório de notas e de imóveis, não se aborreçam comigo, é uma possibilidade apenas, né? Então, essa lei do SERP, eu peço licença, Flávio e Simão, para fazer uma propaganda do livro que o Flávio Tartu se escreveu junto com o Carlos Elias. Esse aqui, ó. está um livro muito, muito bonitinho, muito bem feito, muito organizadinho, eles trabalharam ponto a ponto a lei do SERP, as primeiras impressões, e quando eu digo primeiras impressões, não se enganem, supondo que isso significa superficialidade no tratamento, de maneira nenhuma. Tratamento muito sério, comum, é o hábito desses dois professores. Então, eu recomendo esse trabalho para quem quiser se atualizar aí sobre a lei do SERP. Além das nossas aulas, evidentemente, que vocês, as quais vocês terão acesso. Então, uma alegria estar aqui o professor Tartuz e o professor Simão. Obrigado, Bonazair. Aí, já pelas considerações, já iniciais, só relembrando, né, que a lei do SERP, ela surge da MP1085, ela tinha a ideia, que foi uma ideia intensificada com a pandemia, já existia antes, mas intensificada com a pandemia, de levar os registros, todos eles, inclusive, eu vou trazer aqui algumas novidades, inclusive, do provimento 139, que é de 1º de fevereiro de 2023, levar todos os sistemas de registro para um provedor único. E nós já tínhamos um pontapé inicial que havia sido dado durante a pandemia, em maio de 2020, que foi o provimento 100 do CNJ, que possibilitou as escrituras públicas digitais. O grande problema, a gente já falou várias vezes sobre isso, é que o provimento CNJ tratar de validade de negócio jurídico, regra de competência territorial, talvez seja ilegal e inconstitucional. Só que a gente não se insurgiu na época. Por que a gente não se insurgiu? Porque era uma questão de sobrevivência do próprio sistema de direito privado, e por isso não houve tanto ataque a respeito desse tratamento por provimento do CNJ. Mas acredito que já está na hora também de vir uma lei para regulamentar as escrituras públicas digitais. Então, a ideia até do... O Carlos Elias já explicou isso algumas vezes, em um evento do CNJ, que na audiência pública, que o Carlos Elias atuou semana passada, representando o IBD Conte, que a ideia de quando se fez a lei e ele atuou no Senado, seria a seguinte, você, da sua casa, você entrar num determinado site, que não sei se vai ser cartório.com ou ainda não tem uma nomenclatura, ou se cartórios.org, nem .com pode ser utilizado, .org, ou serp.org, e você ter, efetivamente, nesse acesso, até apareceu lá com o nosso código, viu, Simão? Você tem um mosaico com todos os sistemas registrais. Então, você pode acessar o registro civil de pessoas naturais, o registro civil de pessoas jurídicas, o registro de títulos e documentos, o protesto, notas, os cartórios de notas, o cartório de registro de imóveis. Eu não sei se eu esqueci de algum aqui, mas são esses, basicamente. E, a partir daí, você teria, em cada um desses microsistemas, digamos assim, um operador nacional, com regulamentação própria, com conselho consultivo, com órgão diretivo, com presidência, como já há hoje, porque a lei do REURB criou, o operador nacional de registros públicos de imóveis, que, aliás, eu tive a honra de ser convidado pelo congedor, o ministro Salomão, para fazer parte. Mas eu chamo a atenção, depois, para vocês lerem esse provimento 139, de 1º de fevereiro de 2023, recentíssimo, provimento 139, de 1º de fevereiro de 2023, porque ele cria outros operadores. Além do operador nacional de registros públicos de imóveis, nós teremos também, em vias de criação, o artigo 3º desse provimento diz assim, o operador nacional do sistema de registros públicos eletrônicos será integrado pelo operador nacional do registro civil das pessoas naturais, o operador nacional do registro de títulos e documentos de pessoas jurídicas e o ONR, que já existe, que é o de registros públicos. Então, a ideia é que sejam criados outros operadores, essa é a primeira norma, e que, muito em breve, todas as informações e todos os contratos, inclusive, tenham o seu registro eletrônico a nível nacional. isso traz uma série de mudanças, porque eu lembro que a gente falava, Simão, por exemplo, compre e venda, Simão e Bolazar, contrato formal e solene, porque exige escritura pública e forma escrita. Talvez daqui a pouco não exista mais sequer forma escrita, vai ser tudo em vídeo. Imagina só, a gente não vai ter forma escrita, talvez, porque vai ser tudo gravado, microfilmado, mas a gente vai ter solenidade, isso vai gerar um impacto muito grande. Bom, além disso, o que interessa aqui para o nosso curso, nós tivemos mudanças, e são os três temas que a gente vai analisar, porque são os temas das aulas. Mudanças de extrajudicialização e de facilitação no uso do nome, da modificação do prenome e do sobrenome, mudanças da adjudicação compulsória, no caso de compromisso de compra e venda de imóvel, registrado ou não registrado, que a adjudicação compulsória pode ser extrajudicial, pode ser feita agora extrajudicialmente, não vamos tratar aqui, mas o cancelamento do registro também pode ser feito extrajudicialmente, não sei se o Bunazar se parou de tratar alguma questão a respeito do cancelamento, e na união estável, nós temos a conversão da união estável em casamento extrajudicial, e temos também a possibilidade de registro, já existia essa possibilidade por norma do CNJ, mas agora por provimento, agora nós temos lei, o registro da união estável no livro E, no cartório de registro civil, e também modificações, eu já adianto para vocês, que o provimento que tratava, eu até já mandei uma minuta para os dois colegas, nós estamos debatendo no CNJ um novo provimento a respeito não só do registro da união estável, mas também a conversão e até a alteração do regime de bens, então esses são os temas que eu e os colegas aqui, o Simão Bunazar, nós separamos para trabalhar com vocês, então eu vou projetar aqui os artigos, inclusive gostaria de ouvir, porque a contribuição dos dois é sempre importante, porque possivelmente um ou outro ou os dois estarão aí no futuro nessas composições aí, eu acredito, desses órgãos que ainda serão criados, tá? Bom, vamos lá, eu primeiro gostaria de trazer para vocês, nós tivemos aí o artigo 55, então são três artigos substancialmente quanto ao nome, 55, 56 e 57, da lei de registros públicos, tá? Porque as alterações que a lei do SERP, as alterações que foram efetivadas estão na lei de registros públicos, tá? O artigo 55 acaba confirmando o que está no Código Civil, dos elementos do nome, né? Confirma que o nome é um direito da personalidade e traz aí algumas hipóteses que já eram admitidas até pela própria lei, pela doutrina e pela jurisprudência, sobretudo pela jurisprudência, de alteração do nome, né? Nome que expõe a pessoa ao ridículo, né? Entre outras hipóteses. Agora, eu quero ouvir de vocês, porque o que que nós temos aqui, Simão e Bonazar? No 56, nós temos alteração do prenome, alteração extrajudicial do prenome. E no 57, nós temos alteração do sobrenome, também em hipóteses que geralmente eram admitidas, né? Mas eu quero ouvir aqui, primeiramente, o artigo 56, que trata da alteração do prenome diretamente no cartório de registro civil das pessoas naturais, sem motivo. A pessoa pode mudar o nome, o prenome, o primeiro nome, sem motivo, o que somente pode ocorrer uma vez. E o nome que quiser, né? Então, eventualmente, eu posso mudar o meu nome, Flávio Murilo, para Carlos César, que é o nome do meu pai, ou para Enzo, que é o nome do meu filho. E, claro, existe toda uma preocupação aqui com a questão para evitar fraude, isso, inclusive, está no parágrafo quarto, fraude, estimulação e também uma informação ampla de órgãos a respeito dessa alteração para evitar prejuízos a terceiros. Então, eu gostaria de ouvi-los, começando aí pelo Simão e depois o Gunazar a respeito desse artigo 56 da Lei de Registro. Bem, quem começou a pensar o direito civil em 2002, na vacaço, o lédito, o código atual para hoje, é uma revolução, né? O nome, o prenome era imutável, historicamente, com raras exceções que a própria Lei de Registro Público trazia. Agora, o prenome é completamente mutável, quer dizer, é mutável independentemente de justificativa. Qual que é a grande questão aqui? Eu acho que, Flávio, se retomarmos a ideia de que o nome do transexual já foi tratado como um nome imutável e que haveria a possibilidade, inclusive, da chamada auto-identificação, em que a pessoa procura o cartório, se auto-identifica e, a partir daí, ela pode indicar qual é o seu gênero e qual é o seu prenome. Isso tinha gerado na minha cabeça alguma dúvida de por que só os transexuais poderiam se valer dessa ideia, já que muita gente não gosta do nome. Eu me lembro, Flávio, que eu tive uma tia-avó que viveu 99 anos que se chamava no registro civil Yolanda, foi o nome de batismo, só que a madrinha queria chamá-la de Deolinda e ela morreu sendo chamada de Deolinda por todo mundo. Ela certamente teria mudado o pré-nome no registro civil porque ela tinha um nome, que você pode chamar nome social, todo mundo a conhecia por outro nome. Então eu acho que já que nós usamos o CPF como elemento real de identificação das pessoas, vocês sabem disso? Hoje não se faz nada no Brasil sem indicar o CPF, o nome acabou sendo, por exemplo, muda de nome para fraudar credores, se dizia, muda de nome para dar um boi na habilitação matrimonial e poder ser bígamo. Hoje em dia é quase tudo feito com o CPF, então quer dizer, para mim, isso não muda muita coisa, Flávio, é até uma coisa correta de harmonização dos novos tempos. Quando acabar o debate do nome, depois eu quero resgatar uma outra questão que está no 55, mas primeiro eu vou passar para o 56, depois eu volto no tema do 55. Não, podemos voltar, Simão, acho que podemos voltar, eu vou subir ali um pouco porque aí já levamos esse tema para o Bunazar também, diga lá, o 56 está aqui. Sobe para o caput, o tema do 55 é que toda pessoa tem direito ao nome, como você disse, nele compreendidos o prenome e o sobrenome, também em boa hora o código atual aboliu a palavra patronímico, que ninguém sabia o que era patronímico em português atual. Observado o que é o prenome, serão acrescidos o sobrenome dos genitores ou de seus ascendentes. A ideia de separar genitor de ascendente há alguma razão de ser se genitor na origem quem dá os genes, seria uma paternidade ou maternidade biológica. Ascendentes, eu posso pensar mais lá no senso, nos pais, nos avós, mas, Flávio, a frasezinha que eu queria ressaltar para os amigos é em qualquer ordem. Em qualquer ordem significa que não há uma ordem como no tempo em que o professor Bunazar foi registrado, que ele é Maurício Batistela, sobrenome materno, e Bunazar, sobrenome paterno. Hoje, ele pode ser registrado em Maurício, Bunazar, Batistela, como, aliás, os países hispânicos fazem. Sobrenome da mãe vem em último lugar e o do pai mais próximo do prenome. Essa questão do em qualquer ordem, eu entendo a razão de ser da lei do SERP, é para evitar machismos, etc., ou patriarcalismos, etc., só que eu entendo que, no fundo, há um costume social no Brasil de o sobrenome da mãe vir antes do pai. E eu não sei se exatamente é o direito que tem que mudar isso, ou a sociedade. Ou se amanhã você chamasse o Enzo pelo seu sobrenome antes daquele da Leia, ele não teria um problema até de identificação social, porque é tão incomum isso no Brasil. Então, essa fica uma nota de reflexão para vocês. Porque, em qualquer ordem, muda a ideia de uma ordem. Primeiro o sobrenome materno e depois a paterna. Era só essa nota que eu queria falar sobre o 55. sim. Sim, inclusive com a possibilidade de incluir outros sobrenomes. E agora também. Eu penso, por exemplo, de incluir Danese e Ragusa, que são sobrenomes que eu não tenho e que eu confesso que são dois sobrenomes italianos que eu queria ter. Então, é possível fazer essa inclusão. Aí seria Flávio, Murilo, Ragusa, Danese, Tartusse e Silva, por exemplo. Diga lá, Bulazar. Bulazar está rindo aí. Vai incluir algum nome, Bulazar? Eu vou falar uma coisa sobre essa mudança do nome. Já adianto, é o que o Simão disse, aquele princípio da imutabilidade do nome, nós ensinávamos o princípio da imutabilidade ou da mutabilidade justificada. Acabou, faz tempo, o nome perdeu aquela relevância que tinha essa questão da imutabilidade. Eu, como um velho conservador, não gosto da possibilidade das pessoas mudarem de nome como quiserem, mas e daí que eu não gosto? Podem, podem mudar à vontade. A Bemus Legem, eu estou pensando em mudar. Eu acho que eu vou pensar num sobrenome, aliás, pensar num prenome diferente. Não, não, Maurício, você já tem um prenome. Maurício Calil Batistela Abunazar. Calil. Calil. Vou colocar o Calil, que mesmo, ele fala de Calil. É bom. O nome social. Minha avó era Rocha, meu avô Ancone, eu posso incluir também Maurício Batistela Abunazar, Rocha Ancone. Vai ficar, vai ficar, vai ficar grande. Mas eu achei ótima essa possibilidade, gostei que seja uma única vez, para também não gerar oba-oba. e de todo modo é aquilo que o professor Simão falou, esse argumento da fraude não cola mais, as pessoas são identificadas pelo CPF, esse argumento do nome é um pouquinho fraco hoje. Então, eu acho que a alteração veio em boa hora. E já entramos no 57, olha aí, o artigo, a Calil, bem lembrado, está dizendo o Gustavo aí, está falando aí no YouTube, não sei quem é o Gustavo Cruz. O Calil, o Gustavo, é meu amigo de infância, lá da Vila Mariana. Ah, ali dos prédios, Humberto Primo, muito bem. Isso. Olha aí o 57, que a gente já entrou, o 57 da Lei de Registros Públicos trata da alteração posterior de sobrenome, e aí você pode incluir sobrenomes familiares, inclusive tinha um debate de inclusão para a questão de cidadania, o STJ debatia muito isso, inclusão e exclusão de sobrenome do cônjuge na constância do casamento, aquele que incorpora o nome passa a ser dele, isso também consolidado no STJ e nos tribunais, inclusão e exclusão no caso de dissolução também, inclusão e sobrenome em relação à filiação, inclusive para os descendentes, mas o que eu quero destacar aqui, que é um tema que interessa aqui para a União Estável, é que aqui, antigamente, lembra-se, que a gente debatia muito isso, eu lembro lá no curso FMB com o próprio FMB, que achava que o artigo, Flávio Monteiro de Basso, nosso chefe lá na época, entendia que o artigo ainda tinha aplicação, né, que é o artigo que previa antes que a companheira poderia utilizar o sobrenome do companheiro, se ele deixasse, e se a União Estável tivesse cinco anos ou prole comum. Flávio, era um artigo da lei 6.515 mais 775, na transição, era um artigo de transição daquela época, que em 2010 a gente queria aplicar um artigo de 77 de transição, era isso, o debate daquela época. É, eram esses dois parágrafos, é o parágrafo terceiro e o segundo que foi alterado, viu, Simão? São esses dois. E agora ficou assim, os convênios de União Estável devidamente registrados no registro das pessoas naturais, atenção, para fazer a alteração essa judicial precisa estar registrada à União Estável. Essa lei, ela reduziu burocracias, mas ela trouxe uma burocracia, porque quando você registra a União Estável no livro, aí você tem alguns benefícios, né? Poderão requerer a inclusão de sobrenome do seu companheiro a qualquer tempo, bem como alterar seus sobrenomes nas mesmas hipóteses previstas para as pessoas casadas. Então, não, o STJ já afastava a regra, entendia que aplicava a mesma regra do casamento. Isso vem em boa hora, né, pessoal? Vem em boa. Muito boa hora. Sabe que eu acho que essa ideia de, como você falou, Flávio, dar com uma mão e tirar com a outra, pode acrescer o nome, mas tem que ser União Estável registrada. Você sabe que eu acho que é muito justo a ideia de que se você quer um direito, você formalize a União Estável para evitar exatamente, você quer o direito de usar o sobrenome do outro? Está aí no parágrafo segundo. Tudo bem, mas tem que ser uma União Estável registrada. Eu gosto dessa ideia. Agora, Flávio, sabe o que eu acho muito curioso que você está dizendo? Vocês dois têm o sobrenome materno e paterno. E eu só tenho o paterno. Meu pai me registrou sem o sobrenome da minha mãe. E eu a vida inteira me incomodou muito não ter o sobrenome da minha mãe. Até porque eu me sinto menos primo dos meus primos maternos do que eu sou dos meus primos paternos. mas você sabe coisa curiosa, Bunazar e Tartussi? Eu sempre pensei em incluir o nome da minha mãe, mas agora que meu pai morreu eu não faria isso sem ter falado com ele. Interessante isso. Eu teria perguntado para ele se ele se sentiria chateado de eu fazer isso. Engraçado. Eu agora não faria. Agora também não faria porque o trabalho que dá mudar todos os documentos depois é enorme. Então, esse é outro problema. Mas aí já não é jurídico, é burocrático. Só para a gente terminar o tema do nome que tinha reservado aí meia hora, a alteração no caso de inclusão de sobrenome de padrasta ou madrasta que veio lá da lei Clodovil que era o parágrafo oitavo está mantida e agora pode fazer no cartório de registro civil. Então, é possível fazer essa alteração. E aí tinha aquele prazo também decadencial de um ano para fazer a alteração a contar da maioridade que era um prazo que já era afastado pela jurisprudência foi retirado. Então, essas alterações podem ser feitas a qualquer tempo. São duas notas importantes. Acho que também vieram em boa hora porque a gente já comentava isso, né, Simão? Não, Fábio, outra nota importante. O parágrafo oitavo confirma o que nós já dizíamos. Acrescer sobrenome não gera parentesco. Ou seja, não é porque eu tenho o sobrenome do meu padrasto que eu virei filho. Eu posto o sobrenome do padrasto sendo ele padrasto, parente, ascendente, em primeiro grau por atividade. Isso é legal, eu acho, ter entrado no nome para não deixar dúvida que não é geração de parentesco, é geração de nome. Não vira filho. Continua enteado com o nome do padrasto. Eu gostei muito desse parágrafo oitavo ter entrado na lei. É, o enteado, a enteada pode ser filho sócio-efetivo se estiverem presentes os requisitos da filiação sócio-efetiva, não é só porque adotou o nome que automaticamente passou a ser. Buna, alguma consideração? Não, só uma nota. Claro que o reconhecimento do nome pelo enteado da clienteada não é por si só o fator de reconhecimento da parentalidade sócio-efetiva, mas é uma forma muito bacana de indício de prova. Temos aí o primeiro elemento que é o nome. Então, isso é uma coisa muito interessante também, acho que vem em boa hora o professor Tatucci. Perfeito. Agora nós já vamos para o tema da sua aula de Direito das Coisas, Compromisso de Compra e Venda, que é a adicação compulsória extrajudicial, artigo 216B da Lei de Registros Públicos, prevê essa adjudicação, havia um veto ali, a expedata notarial que acabou sendo derrubado, e um outro veto que caiu também é aquela história de você fazer a adjudicação e deixar a regularidade, a regularização fiscal para depois. Buna, a palavra é sua para tratar desse tema. Eu sei que você já estudou, se preparou, inclusive para a nossa aula, então passo aí a bola para você. Obrigado. Deixa eu fazer um... Quer que eu tire a tela aqui, Buna? Oi? Pode deixar, por favor. Deixa aí, por favor. Eu quero fazer uma nota muitíssimo breve da adjudicação compulsória. A adjudicação compulsória compulsória, ela é o instrumento que caracteriza a força executiva do compromisso de compra e venda. A adjudicação compulsória é característica do contrato chamado compromisso de compra e venda, e não do direito real de aquisição. eu explico a diferença para vocês. O direito real de aquisição, ele é um direito real de formação complexa, como em regra são os direitos reais intervivos. O que eu quero dizer com isso? Nós temos primeiro um contrato chamado compromisso de compra e venda, e então o registro desse compromisso de compra e venda no cartório de registro de imóveis. É com o registro do compromisso de compra e venda no cartório de registro de imóveis que nasce o chamado direito real de aquisição. E qual é a característica do direito real de aquisição? Uma característica comum aos direitos reais. A oponibilidade erga hominis, ou seja, se eu tenho um direito real de aquisição, eu posso opor esse direito real de aquisição contra quem quer que seja. Perfeito? Mas o direito real de aquisição, embora só surja com o registro, não faz do registro um elemento essencial de eficácia do contrato. Explico. Se eu celebrei com o professor José Fernando Simão um compromisso de compra e venda, entre mim e o professor José Fernando Simão, o compromisso de compra e venda é existente, válido e eficaz. O que isso significa? Significa que se o professor Simão se recusar a me transferir a propriedade do imóvel após o adimplemento integral da minha dívida, eu poderei manejar uma ação judicial, já voltamos para a vestra judicial, chamada adjudicação compulsória, que nada mais é do que uma ação de suprimento de emissão de declaração de vontade, em que o juiz, suprindo a manifestação de vontade do doutor José Fernando Simão, transfere para o meu nome o imóvel. Então, a adjudicação compulsória ela é eficácia, digamos assim, do compromisso de compra e venda. Esteja esse compromisso de compra e venda registrado ou não, eu tenho adjudicação compulsória contra o prometente vendedor. Agora, vejam vocês o seguinte, imaginemos que o agente está do lado... Buna, Buna, posso só fazer uma nota rapidinha? Claro, Eu adoro o Simão quando fala da nota. E o parágrafo segundo, ele diz o seguinte, deferimento... Veja que agora está claro que cabe nos dois casos, com o veto a gente ia ter um debate. O deferimento da adjudicação independe de prévio registro dos instrumentos de promete de compra e venda ou de sessão. Na verdade, o veto se feria a partir disso, da comprovação da regularidade fiscal do prometente vendedor, que é aquilo que a gente tem falado. Há uma tendência hoje nas leis novas que é resolve no direito civil e deixa o fiscal para depois. O direito civil vem primeiro e o tributário vem depois. Mas isso que você está dizendo é... Com o veto ia ter debate doutrinário e jurisprudencial, mas agora eu acho que não tem debate, né? Exatamente. E era justamente para chegar nesse ponto. Então, não há... A adjudicação compulsória independe da existência do chamado direito real de adquisição. ou seja, haja ou não registro do compromisso de compra e venda, eu tenho aberta a via da adjudicação compulsória. E aí, há muitos anos, há muitos e muitos anos, a convite do professor Tartucci e graças ao amigo Simão, eu escrevi um artigo sobre compromisso de compra e venda numa coleção chamada Questões Controvertidas. Uma... coleção que era da editora Método, da GEM, não é? Hoje GEM. Então, uma coleção muito interessante. E eu já dizia lá que nós deveríamos desburocratizar, facilitar o registro do compromisso de compra e venda e a sua conversão em título pronto e acabado. Então, essa lei do SERP me agrada muito. Por quê? Para nós, advogados, para nós, advogados, há reserva de mercado, o cliente não vai mais nos procurar para a ação de adjudicação compulsória. Mas nós não temos que pensar nisso enquanto juristas, nós temos que pensar no que é melhor para o povo. E essa lei é muito boa para o povo. O que acontece aqui? Eu tenho um compromisso de compra e venda quitado. O professor Tartucci está enrolando para me transferir a propriedade. Eu vou lá e faço extrajudicialmente. Eu chego para o oficial e mostro o contrato, mostro a quitação, eu vou falar data notarial e registro e isso acabou. A verbo, isso, perdão, e há a transferência do domínio para mim. E tem uma vantagem que é inegável, que eu gostei muito da lei do SERP nesse ponto. Vejam vocês, não fui eu que comprei o imóvel do Simão, eu vendi para ele o imóvel. E o Simão é daqueles que gosta de ter contrato de gaveta. O contrato fica na gaveta, ele não quer registrar. Por quê? Porque não quer gastar, não quer alguma coisa. Só que isso me traz aborrecimentos. Por exemplo, ele atrasa o condomínio, eu sou notificado. Houve uma ação de execução, eu fui citado. Alto lá. Cobrança de condomínio, perdão. Fui citado, alto lá. O que eu posso fazer? Eu hoje posso outorgar a ele a escritura. Olha, isso é muito, muito, muito importante. Agora, qual nota eu gostaria de... Buná, antes da sua nota, eu estava vendo aqui o artigo, não me parece que a parte que tem o nome na propriedade registral seja ouvida nesse procedimento de arsas judicial? Ou ela é ouvida, Tartussi? Eu me parece que é um ato entre mim o adquirente com o compromisso quitado e os documentos e o cartório, o registro de imóveis. Mas não se chama o vendedor nem o proprietário matricular, né? Não, porque você tem que apresentar certidões negativas do distribuidor. Você apresenta essas certidões justamente para que se... Para que o... Então, alunos, alunas, ouçam bem. O procedimento está tudo na lei, então eu não vou cansá-los com isso, não é? Eu só vou falar da data material porque eu tenho uma crítica, mas olha que interessante o inciso 4. eu vou ter que apresentar certidões nos distribuidores forenses da comarca para demonstrar a inexistência de litígio envolvendo o contrato. Então, é fantástico. Se você, vendedor, tem algum problema, entre com a ação e aí vai constar a ação. Acabou, está resolvido o problema. Então, é uma medida saltar... Obuna, mas só mais uma última nota, mais uma provocação. Será que nenhuma comunicação do ato vai ser... Porque, vamos dizer, que na matrícula está no meu nome, eu sou o remitente. Você tem tudo que manda o provimento ou a lei do SERP. Sai do meu nome e vai para o seu. Nenhuma comunicação eu vou ter do cartório, do procedimento? Não é estranho isso? Olha... Essa é uma boa questão. Só para a gente debater juntos. Eu até acho que se você cumpriu tudo, não precisa me ouvir. É que eu sou tão do due process of law que eu até gostaria de ser ouvido com o proprietário da matrícula. Mas será que nenhuma cartinha chegar em casa? Olha, doutor Simão, o senhor deixou de ser proprietário porque o doutor Gunasari entrou com o procedimento e eu reconheci a propriedade dele? Não é estranho isso? Nenhuma comunicação? Pois é. É o que tem que ser pensado na regulamentação. Eu acho que a comunicação valeria a pena por uma questão. Comunicação é sempre bem-vinda. É uma notificação. Até por uma questão de declaração de imposto de renda. Eventualmente o sujeito continuava declarando. Pode ser o problema. Eu acho que... Ô Buna, me pergunta mais até. A notificação tem uma vantagem. Vamos supor que tudo que você fez, que vai ser raríssimo, que a lei é bem pensada, seja uma grande fraude. Quando eu sou notificado, eu posso ir a juízo para anular aquele procedimento todo. Só para dizer que até dá chance de coibir, que eu acho que são raríssimas as hipóteses, fraudes nesse procedimento. Então, eu realmente não entendo. Eu achava que ele ia ser notificado para dizer tudo bem. E no silêncio, o tudo bem estava dado. Mas, pelo menos uma cartinha chegando em casa, ó, o doutor Bunazar virou proprietário. Flávio, anota lá para as suas sugestões, porque eu acho que uma cartinha tem que chegar na casa do sujeito. E a notificação. Então, o que eu acho, e eu não ia falar... E a outra, se não vou esquecer, Buna, a outra questão também do adimplemento substancial, se isso não pode ser eventualmente debatido no cartório, imagina só. O que, Flávio? Desculpa, cortou para mim? A questão envolvendo, porque nós temos aí duas adivicações, né? Pode ser feito pelo prometente comprador e pelo prometente vendedor, não é isso? Sim. Tem a invertida também, né? É. Você não tem que considerar de implemento substancial para adivicar, ele pagou 95. Aí o vendedor não quer... Tem que ser 100% de quitação, o vendedor não quer dar porque faltou, olha lá, 2% e ele está enrolando para não... Vou imaginar para receber. Não poderia, por exemplo, fazer a adivicação, inclusive com depósito do restante no cartório? Ou aí tem que judicializar? Eu acho o seguinte, se ele não pagou, eu acho que o oficial de registro não tem competência para decidir sobre o adivamento substancial, porque eu não preciso dizer isso para vocês, estou dizendo para os alunos. O adivamento substancial não é apenas quantitativo, ele é qualitativo e aí eu acho que seria um ato judicial, talvez houvesse aí por parte do oficial que fizesse isso, uma usurpação de competência do juiz de direito. Então, eu afastaria o reconhecimento extrajudicial do adivamento substancial nessa primeira interpretação da lei do SERP. Olha aí, o futuro notário está comentando, participando aqui, olha como vai precisar de norma realmente o CNJ, os oficiais têm entendido que o proprietário deve ser notificado a fim de se manifestar, inclusive a uma nota técnica do CORE de Minas Gerais nesse sentido. Olha aí, eu levantei a bola porque me parecia tão natural, quando a gente faz uma uso campeão, você não dá prazo para aquele que vai perder a propriedade se manifestar, para os confinantes se manifestarem. É diferente, não é? Não, tudo bem. É que eu acho assim, existem alguns pequenos cuidados como uma notificação posterior que permitem pelo menos que a gente dê chance de alguém que perdeu a propriedade de questionar aquilo em juízo. Você já pensou 20, 30 anos depois ele não aparece mais como proprietário? Eu não sei. Eu gosto sempre da ideia de ter um mínimo de comunicação sem prejuízo da celeridade do procedimento. Eu concordo em gênero e número de caso. E vou dizer uma coisa com relação a esse provimento de Minas. Eu acho errado estabelecer um contraditório no sistema de cartório. Eu acho isso totalmente equivocado. Mas já tem tendência, hein, Buna? Hã? Já tem tendência. Já há isso na parentalidade só suficitiva, na uso campeão. Não, na uso campeão. Me corrija se eu estiver errado, tá? E eu não estou falando isso retoricamente. Na uso campeão eu acho o seguinte, que não há contraditório. Eu sou notificado para falar se eu me oponho ou não. Se eu me oponho, se eu me oponho, vai para o judicial. Aqui poderia ser a mesma coisa. Entendeu? Mas não criar um contraditório. Eu acho que não cabe. Eu acho que a gente está burocratizando a desburocratização. Buna, a única questão que tem que ser colocada é parece que nós três concordamos que em algum momento o proprietário tem que ser cientificado. Se antes que burocratize o procedimento ou depois que ele é avisado e ele que vai brigar no judiciário. Mas, de qualquer maneira, me parece que a lei precisaria ter dado em algum momento ciência ao proprietário matricular de que ele deixou de ser proprietário ou de que ele vai deixar de ser proprietário. Acho que há um certo consenso nisso. Perfeito. Antes de falar da doutora, eu só brinco. O doutor Frank Dering disse assim, vocês deviam dar esse livro para quem fizer a inscrição no curso. Mas o curso vai ganhar o manual. Se fizer a inscrição, ganha o manual. Vai ganhar o manual. É isso aí. Vai ganhar o manual, Frank. Manual de direito civil. Todo direito civil. Buna, vai aí para a questão da ata notarial porque a gente tem união estável. Ainda já é sete horas e cinquenta minutos. Isso. Vou falar muito rapidamente. A única coisa que eu não gostei dessa alteração foi o... essa exigência da ata notarial. Isso para mim... Bota o texto, por favor, Flávio. Ah, está aí. Está aqui. Não, não está. Volta lá na ata notarial. Está para cima. Está para cima. Três. Pronto. Ó, ata notarial lavrada por tabelião de notas do qual consta a identificação do imóvel, o nome e a qualificação do promitente comprador ou dos seus sucessores. Olha, e a caracterização do inadimplemento. Quer dizer, inadimplemento é uma obrigação de não fazer. Ou seja, basta não estar feito. Quer dizer, então, essa ata notarial, com todo o respeito, isso tem um cheiro de lobby para vender trabalho. Não faz, com todo o respeito, não faz, na minha opinião, o menor sentido. Por quê? Porque eu tenho documentos que têm a validade, o oficial pode negar a validade se tiver algum indício de fraude. Então, a ata notarial não atesta a validade, a ata notarial não atesta a validade, a ata notarial atesta a existência, de fato. É muito forte você, Bonapá. Eu acho que foi um artigo, um inciso, aí depois eu quero ouvi-los, né? Eu acho que foi um inciso burocratizante. A ata notarial de todos esses documentos encarece o processo muito, porque a ata notarial é cara, não é? A gente faz muito aqui no escritório, né, Simão? A ata notarial é cara, porque é um trabalho importante, mas eu acho que aqui andou mal o legislador ao colocar isso, eu gostaria que o veto tivesse sido mantido nesse ponto, mas caiu, temos de nos curvar isso, mas aí eu queria, eu encerro por aqui, eu queria ouvir isso. Tá, tá, vamos para a União Estável, nós temos cinco minutos, são sete, cinquenta e dois? É verdade, vou então, é só mudar o artigo aqui, Simão, você quer falar da conversão ou do registro, meu caro? Não, eu quero falar da conversão, a conversão do casamento e União Estável é uma medida que o próprio Código Civil, é o 70A, tá, Flávio? Isso, a conversão da União Estável em casamento é uma medida do Código Civil, todo mundo conhece que o Código Civil, no artigo 1726, falou da conversão, tá certo? A conversão sempre foi entendida e a lei do SERP não se afastou do que já dizia e diz a Corregedoria de São Paulo, que no fundo eu vou ter um requerimento para habilitação de conversão, com o mesmo rito previsto para o casamento. Então, só para desmistificar a questão, quem casa precisa se habilitar e quem converte a União precisa se habilitar. E haverá proclamas, ou seja, informação pública de que aquele casal pretende converter a sua União em casamento. essa conversão da União estável pode ser por mandato, como o casamento também pode ser. A lei do SERP deu a procuração para valer por 30 dias, é curioso que a procuração para o casamento vale até 90 dias e a lei do SERP para converter deu prazo menor do que a procuração para o próprio casamento, ela fala numa conversão por mandato, por procuração com prazo de 30 dias, não entendi, Flávio, você podia perguntar porque não ficou em 90 como no próprio casamento, mas enfim, a procuração vale 30 dias, tem eficácia por 30 dias e o termo será lavrado, portanto, haverá uma lavratura do assento da conversão da União em casamento, prescindindo da celebração. Claro, o parágrafo terceiro diz o óbvio, quem casa tem celebração, quem converte não tem celebração. E por que não tem celebração? Porque converteu, não casou. E aí vem uma questão muito interessante que acho que a conversão vai para o livro B, porque o livro B é o livro de casamentos, o assento da conversão tem que ir para o livro B, porque aquela União Estável já não mais existe, agora é casamento, e o livro B é o livro próprio, a assinatura dos companheiros das testemunhas da conversão como ocorreria no casamento, ou seja, só não há celebração, mas há todo o resto. Agora, Flávio, o que eu acho mais complexo aqui é a questão, obrigado, viu, Liana, já se inscreveu no curso, e eu acho que o doutor Frank também já falou que já fez inscrição no curso. Flávio, sabe o que eu acho que é mais complicado, Flávio? Algo que não está na lei, porque, veja um detalhe, a conversão da União Estável dependerá da superação dos impedimentos legais para o casamento. Claro, quem não casa não converte. Então, o parágrafo quinto seria estranho alguém impedido de se casar converter a União para o casamento. Mas vem aqui um detalhe que é o sujeitando-se a adoção do regime patrimonial de bens na forma dos preceitos da lei civil. O que significa isso, Flávio? Sujeitando-se a adoção do regime patrimonial de bens na forma da lei civil. Eu lançaria duas perguntas porque o IBDFAN aprovou um enunciado que você pôs naquele seu belíssimo artigo sobre o tema que é o 31 que diz que diz que a conversão da União Estável em casamento é um procedimento consensual administrativo ou judicial com efeitos ex tunque salvo nas hipóteses em que o casal optar pela alteração do regime de bens que será feito por meio de pacto antinupcial. Flávio, eu queria honestamente entender esta parte final do sujeitando-se a adoção do regime patrimonial de bens. Isso significaria dizer que se o casal tiver mais de 70 anos na conversão ele se sujeita a uma separação obrigatória? Ou isso quer dizer se ele já vinha por separação por comunhão parcial ele obrigatoriamente mantém a comunhão parcial? Ou isso quer dizer que permite-se que se faça um pacto e isso não está escrito aí? Eu queria entender melhor o sujeitando-se a adoção do regime de bens. é a primeira interpretação sua. Se tem mais de 70 anos sujeita-se ao regime legal. A questão do pacto essa questão do pacto inclusive não só do pacto mas até o provimento que vai ser feito eu até já debati com vocês mandei vai tratar até também o provimento novo do CNJ da possibilidade de alterar o regime isso vai ser regulamentado eu acho que eu mandei fala inclusive do pacto ali Mas Flávio só uma coisinha nós estamos falando de converter uma coisa em outra o Buna que é o rei da conversão dos negócios jurídicos agora sério Buna Zag se eu converto a união estava em casamento o regime não se mantém naturalmente ou se eu converto eu pego o regime ilegal só pra te dar uma ideia Buna eu tenho uma união estável de 40 anos por separação convencional não tenho 70 ainda não estou na separação obrigatória e vou convertê-la em casamento a conversão mantém o regime original ou eu automaticamente mudei pra comunhão parcial porque eu converti uma coisa em outra Bom deixa eu falar porque agora você trouxe outra situação pelo provimento que vem é o regime ilegal nesse caso eu tenho que fazer um pacto pra passar a ser o regime que foi adotado anteriormente você entendeu Buna na conversão eu fico com o regime anterior da união estável que era um contrato de separação total de bens ou recebo o regime ilegal da comunhão parcial com todo respeito eu acho que não faz o menor sentido mudar o regime de bens a conversão implica a manutenção dos efeitos sob outro título a conversão é por definição manutenção eficacial então eu não concordo com isso e normalmente as uniões estáveis são reconhecidas por escritura pública então eu queria até superar agora é livro E nós estamos falando de livro E o registro do livro E o que eu estou dizendo é quando eu vou conversar uma união estável reconhecida por escritura pública já há uma escritura pública ou seja eu sequer teria aquele óbice do pacto antinupcial ter que ser labrado por escritura pública nós teríamos ali a forma a essência mas o que essa lei vai trazer inclusive com o registro é uma revolução as pessoas não vão mais fazer escritura pública as pessoas vão registrar no livro E não vão fazer escritura pública de reconhecimento inclusive tem uma questão interessante que elas vão dissolver no cartório de registro civil perfeito perfeito e aí tem uma coisa que inclusive o provimento vai trazer se precisa de advogado para fazer dissolução no livro E no cartório de registro civil isso aí vai ser naturalmente se na escritura de divórcio tem que ter advogado me parece que é problema que eu não sei se vai ter uma escritura né Flávio ou vai ser um ato das partes chegar lá e falar estamos dissolvendo a união estável agora simão existe inclusive isso vai ser um passo muito forte para passar ter dissolução de casamento no cartório de registro civil não se percebeu isso inclusive para o divórcio unilateral sim sim inclusive a nossa aluna Adriana ela pergunta se para conversão é preciso que haja um documento anterior que até se união estável não é o contrário porque eu vou me habilitar para o casamento eu vou juntar todos os documentos do casamento eu posso não ter nada que diga que existe união estável nada basta a minha palavra não é um ato como o Buna criticou a ata notarial para adjudicação aqui não precisa de nenhum documento nem público nem privado eu só preciso juntar os documentos que a lei exige então Tarta agora são oito horas mas eu queria dizer o seguinte para mim eu gostaria só que o parágrafo 5 fosse mais bem redigido para de entender um pouquinho o que quis dizer o legislador com essa ideia de sujeitando-se a adoção se é só separação obrigatória ou os regimes que não estão na separação obrigatória podem ser alterados eu acho que nesse ponto a lei ficou um pouquinho menos boa do que deveria e a Luísa chamou boa noite professor Simão boa noite Luísa um prazer tê-la entre os nossos ouvintes olha Simão eu estou vendo aqui a norma que está sendo projetada no CNJ pelo que eu entendi aqui olha o que diz aí o projeto de artigo nono A do novo provimento do CNJ é admissível o processamento do requerimento de ambos os companheiros para alteração de regime de bens um registro da união estável diretamente perante o registro civil das pessoas naturais então parece que mantém-se o regime anterior mas também não está claro aqui mas seria bom deixar claro que mantém-se o regime anterior quem quer trocar de regime faz o casamento com celebração pacto porque Flávio desculpe em conversão ter pacto é um pouco agressivo ao sistema jurídico alguém converter com pacto antinupcial então quem não quer o regime antigo que se case e receba o regime novo por pacto mas assim não dá converter e ganhar o regime novo ou fazer pacto em conversão é até agressivo sistemicamente imagina as discussões que imagina as discussões se a pessoa mudasse para a separação convencional os problemas que nós teríamos de eficácia dessa mudança mas muito bom outra questão rápida o artigo primeiro do novo provimento prevê o que você pode registrar no livro E é sentença escritura escritura pública de extinção e termo declaratório formalizado perante o cartório de registro civil claro agora Flávio você sabe qual é que eu acho que é o grande problema dessa conversão aqui para ser bastante singelo com o amigo é a perguntar para o seu cliente ou para o seu parente por que você não casa logo e converte que a conversão ela gera os mesmos trabalhos do casamento e com uma dúvida que vai ficar agora qual é o regime novo ou seja gera uma insegurança que o casamento não gera e mais uma coisa Flávio se eu estou em união estável há 50 anos dos 20 aos 70 e eu vou converter em casamento e me sujeito a adoção da separação de bens é um contrassenso porque a separação para os mais velhos a ideia do golpe do baú não de que já tem uma vida junta eu acho que essa frase do sujeitando-se nós precisamos nós três sentar e arrumar um pouquinho isso porque isso vai dar uma grande confusão prática foi o único aspecto que eu achei mais espinhoso da questão jurídica tá certo bom meus caros deixa eu tirar aqui a tela então a gente aqui encerrou essa nossa aula de hoje sobre a lei do SERP essa aula vai para o nosso curso também e eu quero mais uma vez dizer para vocês pedindo para passar aí na nossa tela que o nosso curso está com uma promoção de lançamento até amanhã dia 10 de fevereiro o curso completo 40% de desconto fica R$953 e ganha o e-book manual de direito civil tá não há previsão de promoção como essa depois ele volta para o preço cheio só até amanhã eu quero mais uma vez agradecer o Simão Bunazar lembrando que nós já agendamos aqui outro encontro para fevereiro acho que é dia 28 é isso deixa eu ver não é não é dia 23 23 23 de fevereiro sobre revisão judicial dos contratos mas aí a gente vai ter uma outra promoção não é mais essa tem que aproveitar essa aqui porque essa é imperdível é de lançamento mesmo tá obrigado a todos Simão Bunazar muito obrigado um abraço e bom carnaval para todos tá bom obrigado pessoal obrigado abraço show e aí E aí